Marciano não quer mais tomar cerveja Só o risco energético na night Marciano não quer treta na quebrada Cola só com as gostosas, só dona fight Marciano não quer mais usar os revólver Ninguém ria por causa da cocaína Marciano não quer mais saber de nada Só quer no dia do frevo tá de cima Então chupa se quiser Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolé E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vivem os reis Cola com os loucos do país inteiro Quero os frevo e a mão também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vivem os reis Cola com as dona do país inteiro Quero prazer e a mão também As dona quer meu frevo, minha mãe, minha sorte Eu quero os verdadeiros e o sistema, minha morte Meus irmãos, minha quebrada Meu bênção, meus princípios, meu barraco, minha estrada Cusão é só o início Por mais que cê pense essa porra Tá no fim aí, enfim É o seguinte, a corrida começa aqui Desde campinho de terra do Domus com Coca-Cola Cus felga pra quem estuda e não pra quem frequenta escola Um rei é pra esmola, um minuto pra ser justo O preço do sorriso, só quem chora sabe o custo E por que sofrer se a vida é um rolê? Da corrida pelo ouro, quem vai preferir morrer? Sem corte, traz uma intro pros moleque bom Um Johnny Wall que é pra ficar samba Não tem quem quebra firma que começou do chão É por isso que os playboy tá aqui na nossa mão Só se quiser, fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa, pode crer que eu tô no rolê E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Cola com os loucos do país inteiro Quero os frevo e amor também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os ex Cola com as donas do país inteiro Quero prazer e amor também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero crescer e ganhar dinheiro